Não estava a filmar, nós vamos almoçar, só vem, veja, um assadinho, era para ser umas castanhinhas, mas está tudo jogutado por aqui, as chambuesas, a minha filha comi-las. Há pésicos de Paraguai, há banana e alaranja, que é cada vez mais, há manga, há marinha de valor, há arroz, e damos muitas graças a Deus, não é, para o nosso pãozinho de cada dia, não é, vamos sentar, vamos sentar, não é, tem que ser, posso mostrar essa toalhinha, está dobrada, está dobrada, essa toalhinha está dobrada, os copos também hoje são mais ou menos colorzinhos e incolores, cor e não cor, para ali está assim, está tudo arrumado, e nós vamos, é a minha filha que vai servir, que ela está de servir, tem que fazer alguma coisa para ela abaixo também, não é, pronto, é assim, meus amores, são servidas, são, vejam aí estes videozinhos, são vídeos mais ou menos antigos, que eu vou tirar do teu lado, eu quando começar, eu vou começar com uma live, está bom, falando para vocês, os porquês, os porquês, os porquês, os mas, os poréns e os senãos, e eu parei mais ou menos com o canal, está bom, com o canal, bota os shorts que ninguém, ninguém vai lá, mas eu estou a reparar quem vai lá no canal e quem não vai, porque eu depois também sei retribuir, retribuir, não é, não é vingança, não é nada, podem crer, mas sei retribuir, o short, 30 e tal, 30 e tal, 40 segundos, meus amores, são servidos, o YouTube, eu me coloco a faca na mão, ainda me mando a prender, não é, pode tomar assim, vamos lá, são servidos, olhem como se, olhem como se se faz, olha, olha, estão vendo, não é assim daquilo, estão vendo, olha, estão vendo, olhem, assim, um bocadinho só, muito não, não é, assim, pronto, meus amores, aqui estou a fazer os três minutos, olha, manca, eu tomei tanta manca, que vocês nem queriam saber, fiquem bem, um bom dia para vocês, e um beijinho no vosso coração, tchau, bom apetite para tu, tchau.